Hoje eu vou compartilhar com você uma técnica poderosa de telepatia que fará qualquer pessoa ficar obcecada por você e mandar uma mensagem rapidamente. Prepare-se para experimentar o poder da mente e da energia e trazer a pessoa amada para mais perto de você. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vamos lá. Primeiro encontre um lugar tranquilo onde você possa relaxar e se concentrar sem interrupções. Sente-se ou deite-se confortavelmente e feche os seus olhos. Fique de olhos fechados para se concentrar melhor na técnica e respire profundamente, sentindo o ar preencher seus pulmões como se fosse um balão. Você mantém o ar dentro de você por alguns segundos. E depois, lentamente, você solta o ar, liberando todas as tensões. Sinta o seu corpo relaxar, ficando pesado e completamente em paz. Inspire novamente, enchendo bem os seus pulmões com mais puro ar. Depois, segure esse ar dentro de você por alguns segundos para purificar bem o seu corpo. E depois, devagarinho, solte todo o ar, renovando você de energia. Cada respiração te leva a um estado de calma e tranquilidade. Sinta o seu corpo ficando pesado, como se fosse uma toalha molhada. Você está relaxado e pronto para começar. Agora, ainda de olhos fechados, visualize uma luz branca e brilhante envolvendo todo o seu corpo. Essa luz representa pureza, proteção, energia positiva. Sinta-se envolvido por essa luz e permita que ela limpe qualquer energia negativa que possa estar ao seu redor. Essa luz te conecta com o universo e com a pessoa que você deseja atrair. Agora, imagine a pessoa que você quer que fique obcecada por você. Veja o rosto dessa pessoa claramente em sua mente, como se ela estivesse na sua frente. Concentre-se nos detalhes, os olhos, o sorriso, a expressão facial. Sinta a presença dessa pessoa bem na sua frente, como se ela estivesse realmente ali, olhando para você com um olhar de admiração, um olhar de desejo, um olhar de paixão, um olhar de rendição. A pessoa está rendida, sinta essa conexão se fortalecendo a cada momento. Você está transmitindo os seus sentimentos e pensamentos diretamente para o subconsciente dessa pessoa. Agora, comece a repetir mentalmente as seguintes afirmações, que serão comandos que você vai dar ao subconsciente do outro. Você pensa em mim agora. Você não consegue parar de pensar em mim. Você sente um desejo irresistível por mim. Você precisa me mandar uma mensagem agora. Você está obcecado por mim. Você sente uma saudade imensa de mim. Você quer estar comigo o tempo todo. Você sente uma atração irresistível por mim. Você me ama profundamente. Sinta cada palavra com convicção e intensidade. Imagine essas palavras entrando na mente da pessoa, criando uma sensação de urgência e desejo. Visualize a pessoa pegando o celular, procurando o seu contato e começando a digitar uma mensagem. Veja a mensagem sendo enviada e a notificação aparecendo no seu telefone. Agora, sinta a emoção e a felicidade de receber essa mensagem. Imagine a alegria que isso traz para você. Veja a pessoa dizendo palavras de carinho e desejo, expressando o quanto quer estar ao seu lado. Para aumentar a potência dessa técnica, vamos elevar a sua frequência vibracional. Sorria, sinta-se confiante e imagine que essa pessoa já está a caminho, vindo ao seu encontro. Diga mentalmente os seguintes comandos. Você me deseja agora. Você me procura agora. Você não consegue resistir a mim. Sinta a certeza de que essa pessoa está sentindo exatamente o que você deseja que ela sinta. Imagine ela pensando em você, sentindo uma necessidade irresistível de falar com você, de te ver, de estar ao seu lado. Sinta a energia positiva crescendo dentro de você. Uma energia que atrai e magnetiza. Agora, agradeça. Agradeça ao universo por essa conexão. Sinta a gratidão por já estar recebendo o que você deseja. Agradeça por cada momento, por cada sensação boa que essa visualização te trouxe. Sinta a gratidão tomando conta do seu ser, elevando ainda mais a sua vibração. Sentir gratidão antes mesmo de receber é uma questão de fé. Você precisa ter fé. Precisa acreditar. Confiar. Tem que confiar. Lembre-se de que é importante soltar e confiar no processo. Não fique ansioso. Esperando pela mensagem. Ou esperando pela ligação. Deixe o universo trabalhar. A confiança é a chave para que tudo aconteça. Quando você solta, você permite que o universo conspire a seu favor. Agora, lentamente, vá voltando a sua atenção para o presente. Pode mexer os dedos das mãos, os dedos dos pés. E quando se sentir pronto, pode abrir os seus olhos. Se você fez a técnica com fé e determinação, você pode esperar por resultados impressionantes. Mas lembre-se de um ponto crucial. Não adianta fazer a técnica e depois ficar você, obcecado. Checando o celular a cada minuto. Esperando uma mensagem. Você precisa soltar e seguir com a sua vida. Mantendo a sua vibração elevada. Vá fazer algo que te traga alegria. Algo que te distraia. Algo que te traga paz interior. Confie no processo. E mantenha a vibração elevada. O alto astral. O bom humor. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. O amor faz parte da minha vida. O amor faz parte da minha vida. Diga isso com convicção. Sinta cada palavra. Acredite no poder da sua mente. Na força das suas intenções. E na capacidade do universo de realizar os seus desejos. E lembre-se que eu já tenho centenas de vídeos gratuitos aqui no canal. Para te ajudar a atrair o amor, o sucesso e a felicidade. Vou deixar aqui uma indicação de playlist com vídeos sobre telepatia e lei da atração para o amor. Assista tudo. Porque cada vídeo se complementa. E pode te ajudar ainda mais a entender e aplicar essas técnicas. Até.